Música 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 Tá piscando? Tá piscando? Tá nois RPG Londres Mais um vídeo Eu e o moto filmador Zucá Saindo da oficina No rolê Aí o homem aí ó E só da nois Roletando na traseira dele, olha lá Tá piscando? Tá gravando Música Então galera Novidade, novidade, novidade Música Música Novidade é o seguinte Nós estamos fechando uma parceria aí Não tá 100% fechado Mas vai dar certo Se Deus quiser Tudo pra poder favorecer vocês aí no canal Favorecer quem tá com intenção de vir pra Londres A parceria é o seguinte A parceria é o seguinte Acomodação pra chegar em Londres Quarto Pra você morar Serviço pra você já chegar trabalhando de moto De motoboy E também É Se você não tiver jeito de comprar a moto A gente ajeita a moto pra você começar Pra gente comprar a moto pra você aqui Você já tem a acomodação Comprar a moto e o serviço pra trabalhar E outra Novidade Só a gente Moto Filmador Zucá e RPG Londres Que trazem isso pra vocês A gente não quer ganhar vantagem em cima de nada Não quer ganhar nada Só mesmo pra ajudar a Lamborghini, olha E o polícia atrás escoltando Ixi Só esperando ele acelerar pra poder colar nele A gente não quer ganhar vantagem em cima de nada Às vezes você não tem condição de comprar a moto aqui Porque fica muito caro A gente compra a moto aqui pra vocês No cartão do Brasil A gente usa o cartão da pessoa no Brasil Aqui em Londres Aí já paga a moto E o cara vai trabalhar Ou Se o cara não tiver cartão de crédito no Brasil Que que a gente faz? A gente pega e E divide a moto aqui pra ele Na oficina do Exilio Chama Omega Bikes No NW10 É só chegar pra cá que a gente A gente ajeita tudo Entendeu? Desculpa Deixei a viseira meio aberta aí Atrapalhou um pouco Então a novidade é essa Não tá 100% Confirmado Mas logo logo A gente vai tá Com essa parceria bruta aí Pra poder favorecer a vocês Que tão com intenção De vim pra Londres Pra poder trabalhar Pra poder fazer a vida aqui Igual a gente faz Então a gente vai tá Arrumando o quarto Pra morar A gente vai tá Arrumando o serviço Pra trabalhar E vão tá ajeitando a moto Pra você poder trabalhar Entendeu? Isso aí é É tudo pra poder ajudar a galera aí mesmo Porque a gente não ganha nada com o canal E eu pelo menos eu não ganho nada Não tô ganhando nada Então a única coisa que a gente pede É pra poder clicar no gosto aí E ajudar a nós No compartilhamento dos vídeos Pra poder ajudar na divulgação do nosso canal Que é pequeno Então a gente ganha um pouquinho Entendeu? Moto filmador Zucá Opa! Moto filmador Zucá Opa! Moto filmador Zucá vazado Aí o polícia tá ali A Lamborghini O Japinha O Japinha tá só a placa dele 6T XX Checando Só checando A polícia tá no rádio É porque tá checando Vai acabar parando ele Vai não Como é que é? Dá-lhe corte? Dá-lhe corte no polícia e Lamborghini? Ê polícia Vai embora Nossa! Quer passar? Seu polícia O Japinha tá trancado Tá nada Aí tem dinheiro Tá agarrado não Bruta Lamborghini do cara hein Porra! Uma Lamborghini Uma BMW 3 aí E o polícia escotando Por causa da velocidade Que aqui é 40 km por hora 40 milha né 40 milha dá mais ou menos 60 km por hora Deixa eu ver qual é a do Japa Vamos ver se a gente consegue filmar dentro Nossa senhora bruta hein Show de bola Os caras tão rindo meu Dá pra cês? Os caras tão rindo E o polícia deu um bico em nós Ó o negão tirado ó Aqui esses caras tirados mesmo viu Vai mexer Como é que é seu polícia? Vai embora que nós quer catar eles aí Seu polícia Seu polícia Seu polícia Os caras ali atrás da BMW tá Vem com a J1 Seu polícia Tá piscando tá gravando Sala e corte Os caras da BMW ficou doido comigo Deu um corte de giro ali no sinal Os caras ficam doido Os caras é doido Os caras é doido Polícia atrasando nossa vida Aí fode com nós Cês viram? Tive que ir escoltando os caras 40 milha porque não pode passar Polícia atrapalhou o nosso elourão Ui Até parar do lado de cá pra ver se ela para do lado Lourão Ixi É nóis galera Para o do lado Vai dar com cueca ali Aí fodeu né Então como eu tava falando Parceria aí vai ser boa pra vocês entendeu? Vai ser uma parceria muito legal Se Deus quiser a gente vai tá fechando isso aí Vai ajudar vocês aí No que a gente puder E aqui no mundo é assim a gente O que a gente ajuda volta tudo pra gente né A gente não deve fazer o mal Então vamos fazer só o bem pra gente poder colher o bem Se Deus quiser a gente ajudando as pessoas aí A gente também é ajudado Beleza? Se possível Clica no gosto aí dos vídeos Compartilha nossos vídeos Dá uma força pra nós aí E muito obrigado a todos vocês por estar me ajudando aí em tudo Valeu? Vou finalizando o vídeo aqui pra não ficar muito comprido Só falando da parceria mesmo Grande abraço pra todo mundo Que Deus abençoe vocês e a família de vocês todos É nóis! Meu canal é seu canal RPG Londres YouTube Até o próximo vídeo Tchau